Música Funcionários e clientes de uma loja de informática de um shopping na zona leste da cidade viveram momentos de pânico. Três homens invadiram o local e roubaram celulares. A ação dos criminosos foi registrada pelas câmeras de segurança. O roubo foi registrado pelas câmeras de segurança do centro de compras. Minutos antes do assalto, os criminosos são vistos andando nos corredores do estabelecimento. Estudando os movimentos dos seguranças e funcionários. Um deles até finge falar ao celular. Depois de roubar a loja, o trio é visto em fuga pelos corredores. O pânico toma conta das pessoas. Toda a ação durou pouco mais de dois minutos. Os criminosos estavam com bolsas e também dois deles estavam armados. Eles renderam os funcionários e levaram diversos aparelhos eletrônicos e também celulares. Colocaram dentro da bolsa e fugiram em seguida por uma das entradas do shopping. A fuga aconteceu por esta entrada da unidade. Ela dá acesso à Avenida Otas Mirim. Lá, segundo testemunhas, comparsas já esperavam o trio. No corre-corre, os bandidos deixaram cair esta munição de revólver calibre .38. Ela foi entregue à polícia. O assalto deve ser investigado pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. A loja não informou quantos aparelhos foram levados pelos bandidos. Na noite de ontem, o governador eleito, Wilson Lima, deu um susto na família. Ele precisou ser levado a um hospital depois de sentir uma dormência no braço e tontura. Depois de ser avaliado, os médicos disseram que a causa pode ter sido estresse por conta da rotina de campanha. Ele foi liberado e está em casa em repouso. O Wilson Lima fez um vídeo nas redes sociais e explicou tudo. Olá, meus amigos. Estou saindo agora do hospital. Tive um pico de pressão arterial no início desta noite. Vim aqui, claro, preocupado. Fiz aqui uma bateria de exames, mas está tudo tranquilo. Estou indo agora para casa. Nesta sexta-feira eu descanso e no sábado já volta a minha rotina. Muito obrigado aí, pessoal, pela preocupação. Estamos juntos, hein? O Amazonas é um dos estados da região norte com alto índice de câncer do estômago. A doença pode ser confundida com gastrite e precisa ser diagnosticada rapidamente. Há quase um ano, o Alexandro tenta marcar uma endoscopia em um hospital do estado e não consegue. Enquanto isso, as dores no estômago só aumentam. E a preocupação dele também. Tem dias que eu preciso tomar sorrisal, essas coisas, meprazol, que alivia o estômago. Porque eu não sei, eu estou me auto-medicando, porque a gente vai no médico, o cara marcou o exame e já está com... Vou completar um ano já e não consigo. Essa demora para um diagnóstico realmente é um risco. Segundo esse especialista, o câncer de estômago é uma das doenças que mais mata aqui no estado. No início, tanto o câncer gástrico quanto a gastrite têm sintomas parecidos. Às vezes são sintomas bem inespecíficos, são os incômodos estomacais que a pessoa refere, principalmente quando come algum tipo de alimento específico. Então, à medida que eles vão se diferenciar, à medida que o câncer de estômago vai progredindo. Então, por isso que é importante que a pessoa, quando começa a ter esse tipo de sintomas, ele procure um médico para ser avaliado, para ser examinado e fazer os exames adequados para dar o diagnóstico. No Amazonas, o número de mortes pela doença é subnotificado, tudo por causa da demora no diagnóstico. Mesmo assim, o câncer de estômago é um dos que mais atinge a população manauara. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, entre os homens, são 13 casos para cada 100 mil habitantes e 7 para cada 100 mil mulheres. Os principais fatores de risco para a doença envolvem a alimentação pobre em frutas e vegetais, consumo excessivo de sal, além de alimentos condimentados, como embutidos e defumados, e principalmente o uso do tabaco. O câncer de estômago, hoje em dia, o principal fator causal relacionado e conhecido é a infecção pelo H. pylori. É uma bactéria relacionada com doenças como a gastrite, doença do refluxo um pouco, e que em alguns casos pode evoluir e estar associada com a presença do câncer gástrico. Se descoberto de forma precoce, as chances de cura são altas. Mas quem depende da rede pública de saúde passa pelo mesmo problema do nosso personagem do início da reportagem, que torce para fazer o exame e descobrir as causas das fortes dores no estômago. Esse é o meu medo, de custar mais, demorar mais, e quando for, for uma coisa mais grave. Dicas importantes, né? Agora uma boa notícia para quem fez o concurso público da Seduc, que foi suspenso por irregularidades. Quem deve ser retomado? Quem tem outras informações? O repórter Vitor Gouveia. É isso mesmo. O concurso público da Seduc, que foi suspenso no mês de agosto deste ano, devido a denúncias de irregularidades, agora, em uma nova decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, ele deve ser retomado. A decisão foi tomada pelo juiz Flávio Henrique de Albuquerque, que alegou o seguinte motivo, que o cancelamento do concurso iria trazer mais prejuízos ao serviço público do que a sua continuidade. Então, por esse motivo, o concurso deve prosseguir. A Seduc ainda não tem uma nova data para a realização das provas. Eles ainda vão se reunir com a comissão organizadora para definir os próximos passos. Então, quem fez o concurso, fique ligado. Volto com você aí no estúdio. No próximo bloco, veja como foi a movimentação durante o dia nos cemitérios da cidade neste feriado de finados. E ainda, clientes e funcionários de mercadinho passam momentos de terror nas mãos de bandidos durante assalto no Petrópolis, zona sul da capital. É depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto